Fala galera do canal! Galera, passando a gente pode gravar esse vídeo pra vocês Pra aquelas pessoas que ainda não decidiu o nicho, tá? Tá pensando no mercado, tá pensando em decidir por algum Eu vou falar pelo mercado que é o Atul, tá? Que é o mercado de produtos de limpeza Esse é o tema do vídeo de hoje Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal Que eu dou sempre aqui algumas informações úteis Pra quem é ou quem entrar no segmento de produtos de limpeza Pessoal, vou contar uma historinha aqui que aconteceu comigo Eu comecei nesse ramo em 2007 E um dia eu fui num fornecedor A primeira compra que eu fui fazer num fornecedor E eu conversei com um funcionário E o funcionário falou assim pra mim Eu falei, cara, eu não conhecia nada do ramo, né? Eu vim de um ramo de padaria na época O cara falou... Eu perguntei, cara, esse ramo é um ramo bom? O cara falou assim pra mim Cara, esse é um ramo milionário Ele falou pra mim na época, né? Eu fiquei bem motivado com aquela mensagem que ele me deu Pra mim foi importante que eu tava no começo, né? E eu queria dizer pra você Que esse não é um mercado milionário É um mercado bilionário, tá, galera? É um mercado que fatura quase 30 bilhões por ano Então, se você tá pra decidir pelo segmento Não pensa muito, não Pode entrar no mercado Apesar dele ser concorrido Mas ele é um mercado de produtos essenciais pra nossa vida A gente não vive sem esses produtos no nosso dia a dia Então, é um produto que requer Claro, como qualquer outro Dedicação Um trabalho responsável, comprometido Mas vocês podem ter certeza, galera Que se você entrar decidido a fazer diferente na sua vida Com o seu trabalho, com o seu empreendimento Eu não tenho dúvida nenhuma que você vai ter sucesso Porque o trabalho é digno E todo mundo que entrega o seu trabalho Por algum segmento de negócio Com certeza vai ser sucesso Então, é isso que eu queria dizer pra vocês É um segmento bilionário, pessoal Vamos trabalhar O mercado, a cada dia ele cresce mais A cada dia a nossa população aumenta A cada dia tem novidade no nosso setor Então, procura, pessoal Informação sobre o setor Corre atrás de se preparar Sobre os produtos que você vai trabalhar Buscar informação sobre eles E vamos embora, galera Vamos trabalhar O mercado está carente de bons empreendedores Que querem fazer um trabalho sério Tem muita gente que está no mercado Que não vai permanecer Então, não se preocupe com os concorrentes Na minha vida empresarial Nesse segmento mesmo Quantos concorrentes eu já tive E muitos deles não estão mais hoje no mercado Quantos começou e hoje já estão grandes Porque trabalharam sério Fizeram um trabalho realmente É demorado, galera É lento, mas é seguro Então, começa a trabalhar com dedicação Que com certeza o seu negócio vai crescer E você vai com certeza sobreviver do seu negócio Beleza, galera? A minha intenção é motivar você aí A realmente se decidir por isso Tem muita gente que está comentando comigo Que está bem motivado no setor aí E como isso é bom, galera? Como é bom a gente saber que tem pessoas Que realmente está se desenvolvendo A cada dia a mais aí Isso não é ruim não para a gente Que é do ramo, é ótimo Porque quanto mais pessoas no setor Mais fortalece o nosso setor E mais a gente se desenvolve uns com os outros Isso é ótimo Então, vamos, pessoal Vamos trabalhar porque o Brasil é grande Tem espaço para todo mundo E vai crescer cada dia a mais O Brasil é uma potência E nós estamos aqui É para isso aí É para ajudar no desenvolvimento do país E no empreendedorismo nem se fala, galera Cada dia a mais A gente tem que buscar juntos aí A deixar a nossa história Beleza, galera? Vamos junto aí Se inscreve aqui no canal Dá um like Não desanima não, galera Esse mercado é bilionário E cabe muito mais gente ainda Então, vem para cá trabalhar E vamos embora Se inscreve, dá um like aí Compartilha E não deixa de compartilhar aí Com os grupos de vocês aí Valeu, galera Um abraço Até o próximo vídeo